Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar Esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher esse lugar Sermos inundados por Tua glória, Senhor O desejo do meu coração Quero amar ver o Senhor Tua glória Vá nos conhecer Vamos, vamos provar Vamos provar quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Inundados 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 Inundados